Música Companhia aérea deve indenizar família por desembarcar adolescente em cidade diferente do destino comprado. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Problemas relacionados a atrasos e cancelamentos de voo, infelizmente, ainda são muito comuns. O estudante universitário Leonardo Ebani Parada conhece bem essa realidade. Quando ainda era adolescente, durante a sua primeira viagem de avião sozinho, desembarcou em uma cidade diferente da que comprou a passagem e teve o voo de conexão cancelado. Eu fiquei inseguro porque eu não sabia o que ia acontecer comigo, porque eles não me deram uma resposta de imediato. E eu fiquei sentado, esperando, assim, tipo, mais de uma hora, assim, sabe? Sem ter ideia do que ia acontecer comigo, se eu ia ser realocado para um hotel, se eles iam me colocar no voo do dia seguinte. Leonardo, que na época tinha apenas 15 anos, viajava desacompanhado para encontrar o pai. E ao fazer conexão em Cuiabá, foi informado de que o voo que o levaria para a cidade do destino final, em Rondônia, havia sido cancelado. Além de aguardar por nove horas para embarcar em um novo voo, o adolescente ainda pousou a 100 quilômetros da cidade de destino comprada. A família do adolescente decidiu, então, entrar na Justiça. De acordo com o processo, a companhia Azul Linhas Aéreas alegou que o problema aconteceu porque havia grande tráfego aéreo no aeroporto de origem, o que gerou atraso de 33 minutos na partida e inviabilizou a conexão. A empresa aérea alegou também que houve prestação de assistência ao menor e cobertura de gastos com alimentação e hospedagem, além da oferta de transporte gratuito por terra até o destino final. Os advogados do caso explicam quais foram os principais argumentos para considerar a prestação de serviço falha e embasar o pedido de indenização. O cliente optou por ingressar com a ação porque entendeu que essa situação realmente foi superior a um mero aborrecimento. Foi uma situação que realmente atingiu de forma grave a questão moral e também patrimonial dos envolvidos. O transporte de menor é evidente que exige um cuidado maior, porque o transportador aéreo tem que entregar para o passageiro livre de aborrecimentos. Então, se tratando de menor, a responsabilidade dele aumenta, já que é um passagem de incondição vulnerável. E isso a lei, o ECA principalmente, exige de todos os integrantes da sociedade, especialmente dos prestadores de serviço, um cuidado especial. O pedido de indenização foi negado em primeiro grau e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, por considerar que a perda da conexão aérea pelo cancelamento do voo ocorreu por motivo de força maior e não justificaria a indenização por dano moral. No Superior Tribunal de Justiça, o relator do Recurso Especial, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o descumprimento do contrato de transporte aéreo não se caracterizou apenas pelo atraso de 33 minutos, mas por uma longa espera e pela aflição causada ao menor e aos seus responsáveis. De acordo com o relator, ainda que tenha sido oferecido o transporte terrestre até o destino final, não haveria razão para o pai confiar na empresa e deixar que o filho fosse transportado em uma van durante a madrugada por um motorista desconhecido. Ao concluir que foram horas de total insegurança para os pais e para o menor, gerando transtornos pessoais e profissionais, o relator pontuou que ficou evidenciado o direito à indenização. Além de R$ 10 mil por danos morais, a terceira turma condenou a Azul a indenizar o pai do adolescente pelos custos do deslocamento até a outra cidade.